Boa noite a todos. É um prazer ver uma sala tão cheia assim hoje, cheia de gente bonita, esperando para começar o nosso semestre. Eu vou passar a palavra inicialmente à professora Júlia Chimenez, que é nossa diretora geral. E após eu volto a fazer as apresentações. Boa noite a todos. Eu sou a professora Júlia, sou a diretora acadêmica da Escola de Direito de Brasília, do IDP, e é com muito prazer que eu estou aqui hoje abrindo nosso semestre da pós-graduação lá do Censo. Sejam todos bem-vindos, ainda que nem todos sejam necessariamente novos alunos, alguns podem ser, vamos dizer assim, mais antigos, mas nós estamos agora iniciando esse semestre. Infelizmente, o ministro Gilmar e o professor Paulo Gounet não tinham compromissos, então não estão presentes. Eu estou representando, então, a diretoria. Nós temos aí uma grande palestra. O professor Atalá, coordenador da pós-graduação, irá apresentar nosso palestrante. E, para não ocupá-los, mais uma vez, boas-vindas para esse nosso semestre. Por favor, coloquem aí como desafio esse curso de pós-graduação, que é os nossos cursos. Eu imagino que vários aqui estejam no curso de processo civil, mas, como nós temos várias abordagens, vários temas no IDP, então, a gente também tem aí um leque maior de opções para estudo. Sejam todos bem-vindos e esperamos aí ter um bom semestre de estudos. O professor Atalá. Obrigado, professora Júlia. Eu falei, mas esqueci de me apresentar. Só complementando, meu nome é Atalá, eu sou coordenador da pós-graduação, me apresentando para que eles são novos alunos. Cada curso de pós-graduação, direito penal, processo civil, tem um professor que é especialista em sua área. Minha especialidade é direito civil, apesar de ser um apaixonado também pelo processo civil. E minha função é justamente coordenar as diversas atividades, embora de nível geral da pós-graduação. Eu fico muito feliz de recebê-los aqui hoje com uma palestra de processo civil. Eu brinco com os nossos... o ministro Gilmarco, o senhor Paulo e a professora Júlia, que eu sou um agente infiltrado de direito privado no Instituto de Direito Público. E receber o professor Marinoni aqui hoje é uma prova do prestígio que... Eu sei que direito processual, você viu, não exatamente direito privado, mas é quase. Muita satisfação que a gente comece o semestre justamente recebendo um professor tão importante que sequer precisaria de apresentação. Apesar de ser uma pessoa jovem, o professor Marinoni é praticamente uma lenda viva. Trouxe um pouco do currículo dele. Ele é professor titular de direito processual da Universidade Federal do Paraná. Uma das principais obras, uma referência para aqueles que estudam o processo civil, é o livro chamado Tutela Inibitória, que tem um caráter pioneiro em toda a América Latina. Ele é mestre e doutor pela PUC de São Paulo, fez pós-doutorado na Universidade Estatal de Milão e na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Possui 33 livros publicados, 7 no exterior. Já recebeu o prêmio Jabuti pelo livro Código de Processo Civil Comentado, que eu dizia, ele é um dos meus livros de cabeceira, entre outros numerosos prêmios. Então, para poupá-los da minha palavra e conceder a palavra ao professor Marinoni, que hoje falará sobre acesso à justiça como direito fundamental, um tema superinteressante, eu passo a palavra a eles e peço que nós o recebamos com uma salva de palmas nesse começo. Sim, sim. Professora Júlia, ele começa, depois a gente passa. Professora Atalá, meus caros colegas e amigos, estudantes do Instituto Brasiliense de Direito Público, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês essa noite, estar aqui no Instituto para poder desenvolver um diálogo a respeito do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva. Pronto. Então podemos começar. Falar em direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva não é, obviamente, simplesmente dar um novo significado ao velho direito de ação. Não é? Não se trata aqui simplesmente de enfatizar a necessidade de o direito à resolução do litígio ser atendido de forma efetiva pelo juiz, ou simplesmente dizer, em tom de proclamação retórica, que todos têm direito à tutela efetiva do direito material. É claro que isso seria muito pouco. A questão é que, quando nós falamos em direito fundamental de ação, na realidade, nós não estamos preocupados em estabelecer uma simples ligação entre o direito de ir a juízo e o dever de resposta jurisdicional. Não se trata, em outras palavras, de simplesmente ligar o direito de ação ao dever de solucionar o litígio, de forma efetiva. Se trata isto, sim, de se estabelecer uma ligação entre o direito de ir a juízo e o dever estatal de viabilizar o efetivo alcance da tutela do direito material. Friso, o dever estatal de viabilizar o alcance da efetiva tutela do direito material. Quando o direito fundamental de ação é relacionado com o dever do legislador em editar técnicas processuais capazes de viabilizar o alcance da tutela do direito material, nós falamos em direito à pré-ordenação das técnicas processuais idôneas ao alcance da efetiva tutela do direito material. Ou seja, quando o direito fundamental de ação se volta contra o legislador, nós frisamos o direito à pré-ordenação de técnicas processuais, de instrumentos processuais capazes de efetivamente permitir o alcance daquilo que é prometido pelo direito substancial. Entretanto, a riqueza, obviamente, do direito fundamental de ação não se esgota apenas nessa relação com o legislador. O direito fundamental de ação também exige do juiz. Exige do juiz não simplesmente uma tutela judicial efetiva, entretanto. Exige do juiz uma leitura das normas processuais impraconstitucionais à luz dos direitos fundamentais processuais e, especialmente, exige do juiz o controle da insuficiência de tutela normativa ao direito fundamental de ação. Ou seja, exige do juiz um controle sobre a suficiência ou insuficiência das técnicas processuais editadas pelo legislador para o atendimento das necessidades de direito material. É claro que, quando nós nos voltamos ao legislador, frisando o seu dever de editar técnicas processuais idôneas, a princípio, nós estaríamos preocupados com a idealização, a instituição, melhor dizendo, de técnicas e, especialmente, procedimentos capazes de atender às várias necessidades do direito substancial. Esta questão foi frisada, foi muito discutida, nas últimas três décadas do século passado, exatamente quando a doutrina processual italiana de ponta, liderada por Proto Pisani, o sucessor da cátedra de Calamandrei na Universidade de Florença, passou a criticar a uniformidade e a neutralidade do procedimento comum de conhecimento. Passou a criticar a falta de efetividade do procedimento ordinário, exatamente porque mostrou-se ele indiferente às várias necessidades do direito material. Mostrou-se ele, em virtude das próprias razões que levaram à idealização dos conceitos da doutrina processual do início do século XX, insuficiente para tutelar o direito material. Nós sabemos que a época de que o venda, a época em que foi construída a doutrina processual, que dá origem às discussões de hoje ainda, a grande preocupação era abstrair o processo em face do direito substancial. Era construir conceitos de direito processual que conferissem autonomia ao direito processual. Entretanto, essa ânsia por autonomia levou o processualista a confundir a autonomia com neutralidade. Neutralidade, neutralidade que é impossível, obviamente, e que nem deve ser desejada, porque o processo não pode ser indiferente às necessidades do direito substancial. Entretanto, em determinado momento, se tentou apagar os procedimentos especiais, se tentou apagar a ideia de adequação do processo às necessidades de direito substancial. E se construiu um processo marcado pelo procedimento ordinário, neutro e indiferente ao direito substancial, para prestar tutela jurisdicional aos direitos. Esta indiferença em relação ao direito material é que levou à crítica da falta de efetividade do processo. Quando surgem as preocupações relacionadas com o direito de acesso à justiça, quando surgem as preocupações que desembocam na questão da efetividade do processo, estão presentes as necessidades do consumidor dos serviços jurisdicionais, a necessidade de técnicas processuais capazes de outorgar efetividade em conformidade com as necessidades da vida. Essas necessidades é que foram esquecidas pelos processualistas, influenciados pelos valores do direito processual do início do século XX. Portanto, repetindo, quando Proto Pisani passa a criticar a neutralidade do procedimento ordinário, passa então a falar de tutelas jurisdicionais diferenciadas. A doutrina passa a teorizar e a discutir aquilo que chama de tutelas jurisdicionais diferenciadas. Por muito tempo se discutiu isso no âmbito do direito processual. A necessidade de adequação do processo às necessidades do direito substancial. Entretanto, em realidade, nem é necessária, nem recomendado a existência de tantos procedimentos ou tantas técnicas processuais quantas são as necessidades do direito material. Não é necessária porque o legislador pode trabalhar mediante a técnica das cláusulas abertas, abrindo oportunidade à utilização das técnicas processuais idôneas conforme as necessidades do caso concreto. Isso é algo que, na realidade, seria impossível se o juiz apenas pudesse prestar tutela jurisdicional ao direito a partir de um procedimento a priori fixado em nome de uma necessidade específica do direito material. Ou seja, procedimentos diferenciados não só apenas não são necessários porque basta, por exemplo, se instituir a técnica anticipatória e dar ao juiz e ao jurisdicionado a possibilidade de utilizá-la em face de qualquer tipo de conflito de interesse, como ainda porque caso a técnica anticipatória fosse prevista apenas em face de uma única ou específica ou de várias e específicas necessidades do direito substancial, estaria o juiz impedido de ajustar as necessidades do caso concreto às técnicas processuais idôneas. Ou seja, nós teríamos liminar no procedimento da ação possessória, por exemplo, nós teríamos liminar no mandado de segurança, mas não teríamos liminar em outro caso que não foi a priori conseguido pelo legislador, mas que, em face de uma determinada circunstância específica, mostrou-se como ensejador da utilização da técnica anticipatória, por exemplo. Na verdade, se nós trabalhamos com a técnica das cláusulas abertas, obviamente nós podemos construir a possibilidade da utilização do processo conforme não apenas as necessidades do direito substancial, mas também de acordo com as necessidades do caso concreto, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. E é mais ou menos isso que fez o projeto do Código de Processo Civil, que hoje se debate. Por que o projeto do Código de Processo Civil é algo que aponta para um fim e estabelece, para a busca desse fim, que é a tutela do direito material, técnicas processuais que devem ser utilizadas pelo juiz e pelo jurisdicionado? Percebam, por exemplo, que o projeto do Código de Processo Civil não fala em tutela antecipada, ou melhor, fala em tutela antecipada, mas, claro, está se referindo à técnica antecipada, exatamente porque, quando alude a tutela antecipada, diz imediatamente que a tutela antecipada pode viabilizar a tutela sumária do direito material, ou seja, a própria tutela do direito material com base em cognição sumária e a própria tutela cautelar. Então, não é que você pense em tutela antecipada cautelar, porque isso seria uma contradição em termos. Fala-se, na verdade, em técnica antecipatória, técnica para antecipar a tutela cautelar ou a tutela do direito material mediante cognição sumária, que seria, propriamente, a antiga tutela antecipatória. Outro sintoma de que o projeto é estruturado a partir da ideia de direito à utilização das técnicas processuais mais idôneas ao alcance da tutela do direito material. A concessão da sentença condenatória, a prolação da sentença condenatória, não encerra mais processo algum. A prolação da sentença condenatória não encerra a ação. Não encerra uma ação. Por quê? Porque a ação é o direito, não a sentença. A sentença é uma técnica processual capaz de permitir o alcance da tutela. A ação é o direito à obtenção da tutela do direito material. Para a obtenção da tutela do direito material, é preciso a técnica sentença, que pode ser sentença declaratória, condenatória ou constitutiva, ou mandamental ou executiva para aqueles que aceitam a classificação quinária. O problema é que a sentença que depende de execução jamais pode ser vista como uma sentença que presta tutela do direito material. A sentença que depende de execução, portanto, jamais poderá encerrar uma ação enquanto direito fundamental. Porque o direito fundamental é a obtenção da tutela do direito material. E não a mera prolação de uma técnica processual como a sentença condenatória. É exatamente por isso que o projeto, já na linha daquilo que se fez nos últimos anos, no Código de Processo Civil de 1973, deixa claro que, depois do trânsito em julgado da sentença condenatória, a ação primitiva prossegue mediante a utilização de técnicas executivas idôneas para a viabilidade do alcance da tutela do direito de crédito, por exemplo. Do crédito pecuniário. E com isso ainda fica frisada uma outra importante questão. O direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva tem como corolário o direito ao meio executivo idôneo à obtenção da tutela do direito material. Antigamente, na verdade, todos aqueles que estudaram direito de ação, pensam direito de ação como direito à sentença que resolve o litígio. Portanto, jamais poderão, quem pensa assim, jamais poderá relacionar direito de ação com modalidade executiva, capaz de realizar a sentença. Entretanto, se nós deixamos claro que direito de ação não é direito à sentença, mas sim direito à tutela do direito material, fica claro também que corolário do direito fundamental de ação não é apenas a técnica antecipatória ou as outras técnicas processuais ou as sentenças, mas também as modalidades de execução. As modalidades executivas devem ser idôneas, porque há direito fundamental à tutela do direito material. De modo que o legislador não tem discricionariedade para negar uma modalidade executiva imprescindível ao alcance da tutela efetiva do direito material. Exemplo, a penhora online. A penhora online não está à descrição do legislador. A penhora online é absolutamente necessária para o alcance da tutela efetiva do direito material. Lembrem, o direito fundamental de ação não é o direito fundamental à tutela judicial. O direito fundamental de ação é o direito à tutela judicial efetiva. De modo que o legislador não pode descer do grau ou do limite necessário à tutela normativa do direito fundamental de ação. Se o legislador edita uma técnica processual que não é capaz de garantir a efetividade do direito material, ele comete inconstitucionalidade. Há insuficiência de proteção ao direito fundamental. Em outras palavras, o legislador não pode dizer assim, bem, agora a sentença condenatória, que condena o pagamento de soma em dinheiro, apenas pode ser executada mediante penhora de um imóvel. que então será transformado em dinheiro. Não, não, porque essa não é uma modalidade executiva idônea para o alcance da tutela efetiva do direito material. Para o alcance da tutela efetiva do direito material, muito mais importante é a penhora online. de modo que não há razão para ser negada. Aliás, eu não sei, sinceramente, porque não se admite no Brasil a sentença que impõe multa para o pagamento de soma em dinheiro. É uma modalidade executiva muito melhor, inclusive para o devedor, do que a expropriação. Alguém diria, não, mas como multa? A multa não serve para nada, porque se o sujeito não quiser pagar o principal, ele também não vai se importar com a multa. Há quem diga isso, há processualistas, por incrível que pareça, que diz isso. Entretanto, não é preciso muito tempo de raciocínio para se concluir que execução e modalidade executiva só tem sentido contra quem tem patrimônio. Não existe execução em face de quem não tem patrimônio. Então, pensar em execução diante de quem não tem patrimônio é pouco mais do que ridículo, é um absurdo. Mesmo a execução por expropriação, de nada vale contra quem não tem patrimônio. Bem, se é assim, como se dizer que uma multa não vai constranger aquele que tem patrimônio a pagar? É óbvio que vai. Vai e deforma muito mais efetiva do que a expropriação. De forma menos custosa e de forma mais rápida. Ou seja, vai eliminar o desgaste da própria administração da justiça e os custos do jurisdicionado que já obteve uma sentença de condenação. Na realidade, é muito curioso, é muito curioso se perceber que o poder do juiz muitas vezes não é utilizado. especialmente no direito ibero-americano, no direito da América Latina, no direito português, no direito espanhol, no direito italiano também, o poder do juiz não é utilizado de forma adequada para viabilizar a tutela jurisdicional do direito. O juiz, ainda que tendo na mão poderes para constranger, por exemplo, ao pagamento, ou para obter uma tutela jurisdicional do direito rápida, ele não utiliza. Percebam, por exemplo, na prática de vocês, como é difícil um juiz utilizar as modalidades executivas presentes no artigo 461 do Código de Processo Civil. Aliás, os advogados não utilizam o artigo 461 do Código de Processo Civil. Os advogados continuam propondo a ação de indenização. Ou seja, continuam propondo a ação de ressarcimento em pecúnia em virtude de um dano e exigindo sentença de condenação que depois se correlaciona à execução por expropriação. Os advogados, por exemplo, não utilizam a ação de ressarcimento na forma específica. Sequer pensam nisso. Sequer pensam em solicitar a reparação do dano in natura. Ou seja, sequer pensam em pedir ao juiz a imposição de um fazer sob pena de multa para que o dano ocasionado pelo ilícito seja efetivamente reparado. Aquele que sofre um dano imagina que só tem direito ao equivalente monetário do dano. Na verdade, isso obviamente tem a ver com os valores. Ainda se imagina que o processo civil serve para dar tutela equivalente ao valor do dano. Servem, em outras palavras, para tutelar apenas e tão somente os direitos patrimoniais. Como se todo direito pudesse ser medido pelo método da pecúnia. É claro, se todo e qualquer direito pode ser medido pelo método da pecúnia, não é preciso realmente muito trabalho do doutrinador do direito processual e do legislador. Basta se pensar em tutela e indenização em pecúnia e em sentença condenatória correlacionada à execução por expropriação. Mas como eu dizia, a técnica das cláusulas abertas, além de viabilizarem a possibilidade do alcance da tutela do direito material com técnicas processuais idôneas, permite o ajuste do processo às necessidades do caso concreto. O nosso projeto que hoje se encontra na Câmara também se vale de várias cláusulas abertas. Eu vou me referir a algumas delas. Algumas delas. Por exemplo, novamente, há a previsão de uma cláusula geral de tutela específica. Ou seja, novamente se repete o capte do artigo 461 do Código de Processo Civil. O que é o capte do artigo 461 do Código de Processo Civil? O juiz deve conceder a tutela específica da obrigação... Na verdade, quer dizer que o jurisdicionado pode ir a juízo e requerer a tutela específica do direito material, que na realidade é o contrário de tutela pelo equivalente. O interessante é que o projeto do Código de Processo Civil esclarece o que vem a ser tutela específica. O artigo 508 do projeto, em seu capte, repete, como eu disse, o capte do artigo 461. Fala que, na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Mas os seus dois parágrafos esclarecem o que vem a ser tutela específica. Diz o parágrafo 1º. A tutela específica serve para inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção. Ponto e vírgula. Serve também para o ressarcimento de um dano. Parágrafo 2º. Para a concessão da tutela específica, que serve para inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. Ou seja, a norma deixa claro que o jurisdicionado pode, mediante as técnicas que lhe permitem obter tutela específica do direito material, requerer tutela inibitória, a tutela destinada a impedir a violação do direito, tutela de remoção do ilícito, ou seja, a tutela destinada a permitir a remoção dos efeitos concretos derivados da ação ilícita, e ainda, a tutela de ressarcimento na forma específica. Ou seja, a tutela de reparação in natura. Com isso, duas questões de grande importância são definidas. A primeira, deixa ser claro que é possível tutela jurisdicional sem a presença de dano. Ou seja, o jurisdicionado pode ir a juízo em busca de tutela, ainda que posterior à prática da ação ilícita, sem ter que demonstrar dano, culpa ou dolo. Porque culpa e dolo são critérios para a imposição da sanção ressarcitória. Quem não quer ressarcimento do dano, obviamente não deve e nem precisa aludir à culpa ou dolo. Porque culpa e dolo são critérios de imposição da sanção ressarcitória. Na realidade, quando, por exemplo, o fornecedor coloca à venda produto nocivo à saúde ou produto nocivo ao consumidor, à prática de ato contrário ao direito, que não é ato danoso. Expor à venda é ato ilícito. Expor à venda proibido, é produto que contém composição vedada por nós, em sua composição, conteúdo ou produto proibido em norma é ato ilícito. É simplesmente ato contrário ao direito. Se alguém expõe à venda um produto que contém substância proibida por norma, pratica ato contrário ao direito e abre oportunidade para a propositura de tutela específica de remoção do ilícito, que pode se dar, por exemplo, mediante busca e apreensão. Alguém dirá, mas para que complicar as coisas? Por que você não diz simplesmente que é possível se propor busca e apreensão em face da exposição à venda de produto nocivo? Por uma razão muito simples, porque se eu ainda imagino que propor busca e apreensão diante da exposição à venda de produto nocivo é tutela cautelar, se eu imagino que isso é tutela cautelar, porque só pode ser tutela cautelar nos parâmetros que nós temos hoje, eu tenho que demonstrar e invocar probabilidade de dano. É o que faz o Ministério Público quando propõe a ação coletiva e pede a apreensão de produto que contém substância proibida por norma. Acontece que não se trata aí de propor uma ação para tutelar contra a probabilidade de dano ao consumidor. Não está em jogo a probabilidade de dano ao consumidor. O que está em jogo é a necessidade da remoção de um ilícito que já aconteceu. Expor a venda é ato contrário ao direito, assim como construir em local proibido. isso há uma série de ações civis públicas onde você pede liminar em ação civil pública para impedir a continuação de uma obra em local proibido pela legislação ambiental sob o argumento de que a continuação da obra provavelmente vai acarretar dano ao meio ambiente. Vejam, se nós já temos ato contrário ao direito, independentemente da produção do dano, é claro que eu já tenho ilícito e posso pedir a remoção dos efeitos concretos derivados da ação ilícita como única tutela jurisdicional desejada. Ou seja, com isso nós fazemos a separação definitiva entre ilícito enquanto ato contrário ao direito e ilícito enquanto fato danoso. O problema é que o processo civil foi feito para tutelar o ilícito enquanto fato danoso e não para tutelar o ilícito enquanto ato contrário ao direito. O ato contrário ao direito sempre foi problema do direito administrativo e do processo penal. Só hoje, mais recentemente, na prática ele passou a ser problema do processo civil e fez com que o processo civil fosse utilizado de forma indevida em razão da falta de criatividade dos doutrinadores. Ou seja, quando o processo civil passou a dar tutela aos direitos difusos e coletivos e ficou clara a necessidade de tutela contra o ato contrário ao direito que não produz dano, não se percebeu que era necessária uma ação e uma tutela que para ser concedida independe da demonstração do dano da culpa e do dolo, depende apenas da demonstração do ato contrário ao direito. Isso é fundamental, inclusive, porque enxuga a necessidade do juiz percorrer em seu raciocínio o argumento da necessidade da demonstração da probabilidade do dano. São inúmeras as liminares, as tutelas antecipadas que são equivocadamente negadas sob o argumento de que não há probabilidade de dano quando está escancarado o ato contrário ao direito. Ora, se o ato contrário ao direito está escancarado, o que é preciso ver é que não é necessário se perguntar sobre probabilidade de dano. Não há como se perguntar sobre probabilidade de dano e, portanto, não há como se concluir que não foi demonstrada a probabilidade de dano, porque isso não faz parte do objeto de cognição do juiz nas ações voltadas à remoção do ato contrário ao direito e, portanto, não faz parte da atividade probatória. O juiz sequer pode definir prova em relação ao dano. Coisa que acontece na prática. Alguém propõe uma ação para impedir a comercialização de um remédio ou de um produto cuja substância é proibida em lei. Pois bem, o réu contesta e sem saber do que se trata muitas vezes ou, sabendo, eu acho que são casos raros, mas de má fé diz, não, não, o produto não causa dano. O produto não causa dano e eu quero prova pericial para demonstrar que o produto não causa dano. Bem, o que acontece numa situação como essa? Se o juiz admite a prova, ele está negando a própria norma que definiu a substância como proibida e, portanto, está inviabilizando a tutela da norma de proteção ao direito fundamental. Como nós sabemos, os direitos fundamentais em regra requerem tutela normativa, requerem normas de proteção. Uma norma que diz que um produto não pode ser vendido ou que em um local não há como se construir, é norma de proteção de direito fundamental. É preciso que o processo civil viabilize a tutela da norma de proteção do direito fundamental. Seu processo civil está preocupado com a tutela dos direitos fundamentais. O mínimo que ele pode fazer é dar tutela ao desejo contido na norma de proteção. Mas como dar tutela ao desejo contido na norma de proteção se o demandado tiver oportunidade de dizer simplesmente que aquilo que foi suposto como como nocivo, por exemplo, pelo legislador a partir de cinco ou seis anos de trabalho no Ministério da Saúde e assim por diante, onde for, na verdade, segundo a sua convicção íntima, não produz dano. E o juiz tiver que fazer com que o processo vá adiante para verificar através de um perito privado, que obviamente não tem competência para isso, se tiver que verificar se o produto causa ou não dano. Isso é pouco mais do que absurdo. O processo civil deve dar tutela aos direitos fundamentais, é óbvio. Ele deve, portanto, permitir a realização do desejo contido nas normas de proteção aos direitos fundamentais e ainda, quando for o caso, permitir o controle de insuficiência de tutela normativa aos direitos fundamentais para que os direitos fundamentais possam ter eficácia sobre os privados. Mas essa é uma outra questão, mais difícil. Agora, negar tutela à norma de proteção sob o argumento de que é possível se discutir o dano é inviabilizar a tutela estatal aos direitos fundamentais. De modo que esse argumento por si só é suficiente para demonstrar a necessidade do parágrafo segundo do artigo 508. Ou seja, esse argumento é suficiente para demonstrar a necessidade de se permitir ao jurisdicionado requerer tutela de inibição do ilícito e tutela de remoção do ilícito sem ter que aludir a dano e a culpa. Não se alude a dano e a culpa quando se pede inibição e remoção. Culpa é hipótese de tutela ressarcitória e de tutela cautelar. Dano é hipótese de tutela cautelar e de tutela ressarcitória. tutela inibitória não tem nada a ver com tutela cautelar. Embora alguns tentem equipará-la. Mas não tem nada a ver. Nada a ver. Bem, a primeira questão a qual eu me referia é a da distinção entre ato contrário e dano como importante para o processo civil. É claro que a distinção entre ato contrário ao direito e dano sempre existiu. O problema é que os civilistas e os processualistas civis sempre entenderam que o único ilícito substancialmente importante para as suas atividades é o ilícito danoso. Isso está escrito no manual do Orlando Gomes. O único ilícito que importa para o civilista é o ilícito que gera dano. Bom, se o único ilícito que importa para o civilista é o ilícito que gera dano, é claro que o processo civil enquanto estrutura técnica que tem que viabilizar a tutela do direito material não deve ter muita preocupação com o ato contrário ao direito o que obviamente inviabiliza a tutela especialmente dos direitos difusos e coletivos inviabiliza a tutela dos direitos fundamentais. Bem, essa é a cláusula geral de tutela específica mas nós temos cláusula geral executiva para viabilizar a tutela específica. Assim como nós temos vários parágrafos no artigo 461 tratando das modalidades executivas nós temos no artigo 550 do projeto uma norma que dá ao juiz o poder de ofício ou mediante requerimento determinar a medida executiva dita aqui entre aspas necessária a medida executiva necessária ao caso concreto que pode ser a multa a busca e apreensão a remoção de pessoas e coisas desfazimento de obra intervenção judicial em atividade empresarial ou similar impedimento da atividade nociva e assim vai ou seja isto é uma cláusula geral executiva qual a importância disso? A importância disso só pode ser descoberta se nós percebermos que o processo civil tradicional é marcado pelo princípio da tipicidade dos meios de execução o que quer dizer princípio da tipicidade dos meios de execução? quer dizer que o juiz e o autor por conta disso somente podem utilizar as modalidades de execução previstas na lei tipificadas na lei alguém dirá mas por que que o autor só pode requerer e o juiz somente pode utilizar as modalidades executivas previstas na lei por uma razão muito simples aliás que o venda em 1903 inaugurando portanto a escola processual italiana que deu origem a tudo isso afirmou entre aspas o princípio da tipicidade dos meios executivos é imprescindível para garantir a liberdade do litigante contra a possibilidade de arbítrio do juiz ou seja a necessidade do princípio da tipicidade evidenciando que o meio de execução apenas pode ser utilizado quando previsto na lei foi pensado como uma garantia de liberdade do réu em face do juiz o problema é que isso deixou de ser verdade há muito tempo ninguém hoje está preocupado com a possibilidade de arbítrio do juiz em face do réu em razão da utilização de modalidades executivas porque nós sabemos que existem outras formas de controle do poder do juiz que não se confundem e são melhores do que o princípio da legalidade hoje nós sabemos que para efetiva tutela do direito material muitas vezes é necessária é necessário ao autor e portanto também ao juiz a utilização de uma modalidade executiva não prevista expressamente para uma determinada situação específica a ideia de uniformidade repita o que eu disse no início a ideia de uniformidade tem a ver com a neutralidade quando nós estamos preocupados com a justiça do caso concreto nós não podemos dizer que o autor e o juiz apenas podem utilizar as modalidades executivas previamente estabelecidas pelo legislador o juiz deve utilizar a modalidade executiva que ele reputa necessária em face das circunstâncias do caso concreto isso não quer dizer obviamente que passou a ter o juiz um cheque em branco na mão para utilizar a modalidade de execução que ele reputa idônica pura e simplesmente ou que o autor passou a ter o poder de requerer a modalidade executiva que ele entende conveniente é que o controle do poder executivo hoje é muito mais complexo e sofisticado exige percursos argumentativos diferenciados para evidenciar a legitimidade da utilização da modalidade executiva é claro que não é o caso de se falar aqui nesse momento de justificação do raciocínio decisório mas eu quero que fique claro que as cláusulas gerais executivas são uma resposta a necessidade de se prestar tutela efetiva ao direito material e portanto uma resposta à necessidade de ampliação da latitude de poder executivo do juiz por fim a técnica antecipatória as normas que preveem vamos botar aqui entre aspas a tutela antecipatória constituem cláusulas gerais há uma cláusula geral antecipatória há uma cláusula geral antecipatória que viabiliza tutela satisfativa ou a própria tutela do direito material mediante cognição fumária que viabiliza tutela cautelar e que viabiliza tutela da evidência no curso do processo ou seja a técnica antecipatória viabiliza no curso do processo de conhecimento vários tipos de tutela do direito a tutela que assegura a viabilidade da obtenção da tutela final a tutela cautelar portanto a tutela que satisfaz o próprio direito material a tutela antecipatória propriamente dita e a tutela da evidência que é aquela tutela que é prestada para satisfazer o direito material não com base simplesmente em cognição fumária mas com base na prova do fato constitutivo bem mas o que significa então afinal de contas ter cláusulas executivas que permitem ao juiz conceder tutela cautelar antecipatória ou satisfativa sumária e de evidência no curso do processo de conhecimento em todo e qualquer caso completivo concreto o que significa uma cláusula geral que dá ao juiz e ao jurisdicionado também é claro a possibilidade de requerer e de conceder respectivamente a tutela específica do direito material entre elas a tutela inibitória a tutela de remoção do ilícito e a tutela ressuscitória na forma específica o que significa dar ao autor e por consequência ao juiz inclusive de ofício a possibilidade de requerer e utilizar qualquer modalidade de execução desde que é necessária ao alcance da tutela efetiva do direito material isso significa que o direito de ação hoje é construído conforme as necessidades do caso concreto isso teoricamente significa que hoje o direito fundamental de ação é o direito a construção da ação adequada ao caso concreto hoje o jurisdicionado tem o direito de construir a ação para obter a tutela do direito material conforme o seu desejo de tutela de direito material e conforme as circunstâncias do caso concreto se eu quero tutela inibitória eu vou utilizar determinadas técnicas e justificá-las se eu quero tutela de remoção do ilícito eu vou utilizar outra técnica por exemplo a busca e apreensão e não a ordem sob pena de multa como no caso da tutela inibitória e assim por diante eu vou justificar a construção da ação adequada ao caso concreto o direito fundamental a tutela jurisdicional efetiva portanto quando dirigido contra o legislador faz surgir um direito fundamental que se resume num direito a construção da ação adequada a obtenção da tutela do direito material ou seja no direito ao exercício da ação mediante a utilização de técnicas processuais idôneas a obtenção da tutela do direito material hoje eu jurisdicionado não estou mais sujeito a falta de tutela antecipada ou a impossibilidade de requerer tutela cautelar no curso de processo de conhecimento ou a impossibilidade de utilizar determinada modalidade de execução não hoje eu tenho a possibilidade de utilizar quaisquer técnica antecipatória quaisquer formas de técnica antecipatória quaisquer modalidades de execução tudo em nome do meu direito fundamental a tutela efetiva é que o direito fundamental a tutela efetiva em poucas palavras não se contenta com a prévia determinação do procedimento com a prévia fixação do procedimento o direito fundamental a tutela efetiva jamais vai encontrar resposta num módulo processual desenhado pelo legislador para atender uma específica situação de direito material é preciso cedar ao jurisdicionado repito e ao juiz a possibilidade de testar a idoneidade adequação e a adequação das técnicas processuais conforme as necessidades do caso concreto somente assim será possível ao jurisdicionado obter tutela jurisdicional efetiva é por isso que hoje nós não trabalhamos mais com procedimentos especiais mas vejam bem não porque nós não tenhamos responsabilidade perante a realidade da vida e as várias situações de direito substancial substancial como antes se dizia porque nas últimas décadas do século passado se acusava o processo civil de neutro em relação ao direito substancial se acusava a inefetividade do procedimento ordinário se dizia é necessário se construir procedimentos diferenciados hoje entretanto nós dizemos não nós não precisamos construir procedimentos diferenciados se nós tivermos em mente que as técnicas processuais construídas para serem utilizadas em todo e qualquer caso devem ser usadas e justificadas conforme as circunstâncias concretas mas nós não ficamos aqui porque não basta se extrair do direito fundamental de ação a ideia de que o autor tem direito a construir a ação idônea ao caso concreto é preciso também agora se colocar o dedo no juiz o juiz também tem responsabilidade em face do direito fundamental de ação não apenas o legislador até agora nós olhamos para o legislador até agora nós enfocamos o direito fundamental de ação na perspectiva do legislador para deixar claro que não basta o legislador editar procedimentos específicos mas é preciso que ele edite técnicas cláusulas gerais abertas para viabilizar a construção da ação adequada ao caso concreto entretanto o fato é que o legislador pode tutelar o direito fundamental de ação assim como pode tutelar qualquer direito fundamental de modo insuficiente nós temos a proibição de excesso e a proibição de insuficiência o que nos interessa nesse momento é a proibição de insuficiência o legislador está proibido de descer abaixo do limite necessário a tutela suficiente do direito fundamental a tutela jurisdicional efetiva ou seja vamos pegar um exemplo vamos supor que o código de processo civil esqueça de prever a possibilidade de o juiz ordenar sob pena de multa inviabilizando portanto a tutela inibitória bom ninguém nega que todos tem direito a tutela inibitória por quê? porque a tutela inibitória não é garantida a ninguém pelo direito processual o direito processual tem que se organizar para viabilizar o alcance das tutelas prometidas pelo direito material pelo direito hegemônico quem garante tutela inibitória é o direito substancial é a constituição também não é o direito processual o direito processual para não ser inconstitucional tem que ter técnicas processuais que viabilizem a outorga da tutela inibitória de modo que o direito processual deve apenas conter por exemplo tutela antecipada ou liminar inibitória e modalidade executiva capaz de constranger aquele que pode violar um direito a não violar ou seja ordem sob pena de multa entretanto vamos imaginar que o legislador esqueceu de prever a ordem sob pena de multa para não falar da tutela antecipada é claro que um legislador que esquece de tutela antecipada comete inconstitucionalidade de terceiro grau é uma inconstitucionalidade monstruosa não há processo civil que funcione e portanto sistema jurídico que exista sem a existência de tutela antecipada mas vamos supor que o legislador esqueceu de prever ordem sob pena de multa se o legislador esqueceu de prever ordem sob pena de multa ele está inviabilizando o alcance da tutela inibitória está negando a possibilidade de se obter tutela inibitória alguém vai dizer não, não peraí mas o juiz pode proferir sentença declaratória declarando que o demandado não pode violar o teu direito a declaração é técnica processual suficiente para a garantia da tutela inibitória é óbvio que não a declaração é uma recomendação de que alguém não pode fazer alguma coisa a declaração não é mais do que a própria norma não é mais do que a própria lei é preciso que o juiz possa constranger o demandado a não violar a lei a não praticar o ato contrário ao direito de modo que se o legislador esqueceu de prever a modalidade executiva idônea ao alcance da tutela inibitória ele comete inconstitucionalidade ele viola a proibição de insuficiência ele não tutela de modo suficiente o direito fundamental de ação o primeiro percurso do raciocínio argumentativo do juiz é o de identificar o seu dever de proteção ele tem obviamente dever de tutelar o direito fundamental de ação não só o legislador o estado tem dever de tutelar o direito fundamental de ação quando o estado não tutela o direito fundamental de ação é óbvio que o juiz tem o dever de viabilizar a concessão da tutela jurisdicional efetiva mediante modalidades executivas que não estejam presentes na lei mas que são absolutamente imprescindíveis para a garantia da tutela do direito material para a garantia da tutela para a garantia da tutela já outorgada ao cidadão pelo direito hegemônico bem identificado o seu dever de proteção o seu dever de tutela o juiz vai verificar se há realmente insuficiência de tutela normativa ao direito fundamental de ação o legislador desceu abaixo do mínimo necessário a tutela suficiente do direito a tutela judicial efetiva é claro que desceu se ele só está prevendo declaração e a declaração não é capaz de garantir uma tutela inibitória ele desceu ele não está me garantindo o direito fundamental de ação porque não está me garantindo o exercício da ação para a obtenção da tutela inibitória no nosso exemplo então a sua proteção é insuficiente há violação há proibição de insuficiência há inconstitucionalidade terceiro caminho argumentativo cabe a ele agora identificar entretanto qual é a técnica processual capaz de suprir a insuficiência de tutela normativa aí o problema aí é que está o maior problema porque é muito fácil ao juiz a partir de um discurso de direito material prévio visualizar que falta uma técnica processual capaz de viabilizar o alcance da tutela prometida pelo direito material o problema é como ele vai suprir a insuficiência ele vai suprir a insuficiência na realidade tendo sempre a consciência de que o seu espaço para atuar não é o mesmo obviamente do legislador o juiz cabe ao juiz apenas o controle de insuficiência não cabe ao juiz a definição do modo de tutela ao direito fundamental de ação não cabe ao juiz escolher qual é o melhor meio executivo cabe ao juiz simplesmente definir o meio executivo que se limita ao mínimo necessário para a garantia de suficiência do direito a tutela judicial efetiva o juiz portanto tem que parar no mínimo necessário no meio executivo que efetivo para a tutela do direito material é aquele que causa a menor restrição possível e isso não é difícil porque o juiz sempre raciocina quando está a identificar a falta de técnica processual idônea a partir de um discurso de direito material que já estabelece a necessidade de alcance da tutela do direito material ou seja o juiz a partir da análise das normas a partir da análise das provas a partir da análise dos fatos e dos argumentos tem como evidente que o autor tem direito a uma tutela de inibição ele já fez esse discurso entretanto a partir desse discurso ele identifica que não há uma técnica processual que permita a ele juiz conceder a tutela inibitória de forma efetiva porque ele não pode ordenar sob pena de multa ele só pode declarar que o demandado não pode violar o direito aí então ele vai escolher a modalidade executiva idônea ao escolher a modalidade executiva idônea exatamente porque a ele só cabe o controle de insuficientes e não a definição de qualquer modo de tutela do direito fundamental e portanto e não a elaboração de qualquer modalidade executiva mas só daquela modalidade executiva que é o mínimo necessário caberá ao juiz identificar a modalidade executiva que obviamente é suficiente para prestar tutela efetiva ao direito material mas que é aquela que traz a menor restrição possível à espera jurídica do demandado ele se submete simplesmente ao teste da necessidade meio executivo idôneo e que causa a menor restrição possível basta o teste da necessidade exemplificando bem como é que o juiz vai identificar num caso concreto onde não está prevista multa para evitar a violação do meio ambiente por exemplo vamos ser grosseiros não há possibilidade de utilização de multa para se evitar a violação do meio ambiente entretanto a multa a modalidade executiva multa presente no código de processo civil que dá ao jurisdicionado e ao juiz a possibilidade de requerer um fazer fungível sob pena de multa em outras palavras eu posso pedir ao juiz que ordene a ela construir uma ponta sob pena de multa isso está presente no código desde 73 eu posso pedir a ela que construa uma ponta sob pena de multa construir uma ponte sob pena de multa o que é? é utilizar a multa para se obter a tutela de um direito patrimonial é para se obter uma tutela que poderia ser prestada mediante a atividade de um terceiro de modo que na verdade nesse caso eu até não necessito tanto da multa mas muito mais necessária é a multa quando eu estou em face de um direito não patrimonial de um direito fundamental como o direito ambiental e não encontro o mecanismo capaz de constranger o poluidor a não violar o direito e ainda tenho a certeza de que a única forma de impedi-lo de violar é constrangendo-o a não fazer em outras palavras a multa é muito mais necessária para a tutela do direito ambiental do que para a tutela do direito à construção de uma ponte ou para o direito a um fazer fungível é óbvio de modo que esse raciocínio quando devidamente explicitado e justificado responde a necessidade de controle da atividade do juiz também a ideia de construção da ação adequada e a ideia de controle da insuficiência de tutela normativa são absolutamente imprescindíveis para a garantia do direito fundamental à tutela efetiva entretanto tem como contraponto a necessidade de um controle muito mais sofisticado e complexo de parte do juiz mas isso são as dores que decorrem da necessidade da boa utilização e adequada utilização do tecido normativo processual bem eu agradeço muito a atenção de todos novamente do instituto brasileiro de direito público dos professores que estão à mesa dos amigos aqui presentes e fico à disposição para qualquer eventual pergunta muito obrigado professor pela excelente palestra eu queria eu sei que já é um pouco adiantado são dez para as nove eu ia sugerir o seguinte que como o professor se disponibilizou se alguém quiser fazer uma pergunta a moça aqui sugeriu deixa eu só passar o microfone para ela eu vou pedir para se identificar vou pedir que as perguntas sejam curtas para que o professor possa responder uma ou duas pessoas aviso que ao final nós teremos um sorteio de um livro do professor então para quem está com pressa obviamente não é restritivo mas para quem esperar um pouco talvez seja sorteado tá bom por favor boa noite meu nome é Thais Maldonado e eu estou inscrita na pós de direito tributário contudo eu sou advogada e utilizo o processo como instrumento e eu tenho uma uma vivência que é quase uma queixa e que o senhor até mesmo colocou sobre uma decisão que não sei se todos acompanharam mas foi acredito que seja mencionada a um juiz que informou que a maconha não era ilícita o que era ilícito era o princípio ativo que acontecia na na folha na folha dessa substância e aí a minha pergunta é justamente essa até que ponto o rigor técnico processual obsta o direito à aquisição do direito material foi claro o rigor do que você aludiu ao rigor da técnica processual jamais vai poder jamais se você vê se você imagina que o direito processual está sendo utilizado para a negação do direito material você está vendo uma utilização indevida da técnica processual ou do direito processual agora eu não sei qual é o veja o que eu quis dizer com uma tutela contra o ilícito foi o que eu quis dizer com isso foi que é necessária a existência de uma ação e portanto de uma tutela jurisdicional capaz de permitir também a tutela da norma a tutela do desejo da norma não que a norma não vai poder ser questionada em outra ação mas tem que existir uma ação específica por isso você fala em tutela específica que permita a realização do desejo da norma eu só vou esclarecer esse processo porque eu não sei se muita gente acompanhou na verdade foi uma decisão de um juiz acredito que foi aqui do DF que disse que a folha não era ilícita que o que seria ilícita seria a substância e aí portanto ele absorveu um réu com essa fundamentação que para mim foi uma fundamentação de rigor técnico a todos lembrando teve um juiz do Distrito Federal que decidiu a decisão foi reformada mas decidiu que um traficante que tinha entrado na papoda com maconha não era crime eu acho minha interpretação o professor me corrigiu se eu estiver errado que o que ele quis dizer na palestra dele quando ele fala tutela contra o ilícito não está na esfera criminal então você pode ter vários produtos então você pode ter um produto é oriundo de contrafação um CD pirata que você queira simplesmente buscar e aprender ou que você obrigue que retire do mercado então outro dia eu tinha um processo era uma marca de feijão ele disse esse feijão aqui não era férias saúde ou tem alguma coisa assim então eu quero que retire do mercado o juiz dá uma ordem retire do mercado sobre pena de multa acho que é mais nesse sentido mas nós temos outra pergunta que foi formulada por um colega por escrito então só só para a gente organizar os trabalhos eu vou abrir só para essa última pergunta após o que a gente encerra e se alguém quiser depois mandar por e-mail a gente encaminha para o professor há uma questão que coloca a distinção entre tutela inibitória e tutela de remoção do ilícito não é muito simples se fazer essa distinção a tutela inibitória é a tutela que tem por objetivo impedir a continuação a repetição ou a prática de uma ação ilícita de uma conduta ilícita entretanto há casos em que uma conduta já foi praticada e dessa conduta restaram efeitos concretos efeitos concretos entretanto que não não constituem dano mas uma espécie de fonte aberta a produção do dano por exemplo um produto colocado numa prateleira é resultado de uma ação ilícita da exposição à venda de produto que contém substância ilícita agora eu não posso propor uma ação inibitória para impedir alguém de colocar um produto que já foi colocado na prateleira ou continuar a colocar o produto na prateleira ou a repetir a colocação do produto na prateleira isso eu posso mas daí para uma outra situação de fato eu posso por exemplo se o produto já foi vendido ainda que ilicitamente e eu não quero que ele continue a ser vendido eu vou entrar com uma ação inibitória requerer ao juiz ordem sobre pena de multo para que o fornecedor não coloque novamente o produto à venda isso é modalidade técnica isso é modalidade técnica eu só posso eu só posso inibir enquanto algo pode ainda ser feito entretanto quando algo já foi feito a minha única alternativa é remover quando eu quero remover eu afirmo que um ato contrário ao direito já foi praticado ou seja a afirmação é de que um ato contrário já foi praticado e a prova recai sobre a demonstração de um fato ilícito já praticado quando eu proponho a ação inibitória eu afirmo que um ato contrário ao direito poderá ocorrer e tenho que demonstrar a probabilidade da ocorrência do ilícito mas ambas as duas modalidades de tutela jurisdicional diferem da tutela cautelar porque a tutela cautelar é uma tutela contra a probabilidade do dano e o dano nada tem a ver com nenhuma dessas duas situações na verdade a probabilidade do dano aqui só traz confusão àquele que deseja obter uma tutela de remoção do ilícito porque na prática e na prática a confusão é muito grande porque aquele que está diante de um ato contrário ao direito já praticado do qual restaram efeitos concretos muitas vezes quase sempre na realidade pede ao juiz a busca e apreensão por exemplo ou a remoção do lixo tóxico por exemplo aludindo a probabilidade de dano ao meio ambiente ou ao consumidor quando você fala em probabilidade de dano você abre ao juiz a oportunidade de discutir o dano e viabilizar a produção de provas sobre o dano quando na verdade o que só vai interessar o que só deveria interessar é se houve um ato contrário ao direito declaro agora encerrado os trabalhos com relação sorteio eu já procurei na minha cadeira eu não achei mas existe um envelope embaixo de alguma cadeira nessa sala que tem não foi na minha o professor está à disposição para autografar o livro tá bom eu agradeço a todos uma boa noite